O que é bom a gente sempre se lembra Marca nossas vidas, faz a gente feliz Fica na lembrança, não dá pra apagar Não dá pra esquecer errores Tá chegando a hora de mudar Essa é a hora de pensar No que ele fez, no que parar Ele merece voltar Roriz é paz Roriz é segurança Roriz é emprego Roriz é esperança A gente quer o melhor Roriz é segurança Roriz é segurança